Música Uma na faixa aqui, ninguém vai fazer Música 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 Bate, Pedro. Bate, Bate. Bate, Pedro. Não, não. Eu vou demorar mesmo, mas eu quero que vocês fiquem embora. Beleza! Boa! Ô, Dedê. Mandei bater mais, Zé. Eu tô filmando, né? Quando o cara tá cansado, ele não bate. Ele quer dar aquele treco de voadora lá com a mão. Aproveitando o final desse primeiro round aqui, pra pedir por gentileza... Os caras tão falando papo a luta do TDD no YouTube. Os caras tão falando papo a luta do TDD, né? Não. Dê uma branca. A TDDX 1475. Se o meu pretalho estiver aqui, gentileza, ela te leva da frente da garagem. Vamos para o segundo round da luta. Boa. Beleza, o dois, o dois. Ha, do. Superou, filho. Porra, ro, ro. É isso aí, Pedro Agarra ele É isso aí, Pedro Levou o milhão Não, porque ele tá pescado Quero pisar no seu pé ali Acabou no dedão ali Porque ele é o seu lado Bate na boca do estômago Pega a bola, pega a bola Sai daí, meu irmão Pedece, alça o seu Pega a bola 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 Rock and roll Let's rock, man Se você é um médico Pega a bola Dá um pulinho Ele vai lá Esquerda aqui Vai no cross Pega a bola Pega a bola Pega a bola Pega a bola É Que aí Que aí Estamos entrando No final É Jota Aí, é É É Boa, né Bate, se eles vão contra É só uma força A gente se não pode É Esse é o ralde, Pedro Esse é o ralde É É No! Boa, Pedro! Vai! Bate! Sentiu, sentiu! Bate mais! Bate mais! Bate mais! Vamos lá! Mais um, mais um! Boa! Boa! Sentiu, Pedro? Bate mais! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ele corre, sai... Bate, 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 bate. Aê! Aê, toca!